Que raboone, que raboone, que raboone Que raboone, que rabofe' Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Vem cá lá te encolias tu bota Perus, filha da puta, morte é o cara O nego é mesmo que lubi E vem na mão do Paraná, por isso não passa aqui pra você, sacou E vem na mão do Paraná, por isso não passa aqui pra você, sacou